Já se passaram 50 anos desde a regulamentação dos profissionais de administração no Brasil. Na noite desta quinta-feira, o auditório da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista foi palco de uma homenagem a todos estes profissionais sempre atuantes em nossa cidade. É valorizar aquele profissional que é referência nas empresas, nas entidades, nas instituições. Portanto, estamos muito felizes de poder fazer essa sessão junto com o Conselho Regional, acima de tudo, entendendo também que nós vamos fazer homenagem ao Conselho Regional e aquelas figuras que serão homenageadas aqui a exemplo do reitor da UESB é para demonstrar que o compromisso nosso, acima de tudo, é com a educação. O curso de administração da UESB foi lembrado durante toda a audiência especial. Com mais de 30 anos de funcionamento, ele tem formado muitos profissionais na região. Para a pró-reitora de extensão, que é a egressa do curso, uma justa homenagem. A gente precisa também comemorar o curso de administração da universidade que vem formando vários administradores, colocando no mercado profissionais qualificados, éticos, preocupados com a responsabilidade social. Então, a universidade tem um papel extremamente importante na formação desses cidadãos profissionais. A grande homenageada da noite, a professora Maria Auxiliadora, comemorou o Jubileu de Ouro da administração no Brasil. E, claro, falou com propriedade do curso da UESB. Fomos pioneiros, a UESB foi pioneira em trazer o curso de administração para a cidade de Vitória da Conquista, para a região. Depois, outras instituições também trouxeram o curso, mas a UESB sempre tem esse reconhecimento público pela qualidade do seu curso, pela qualidade dos seus profissionais, pela qualidade do seu corpo docente. E isso é tão perceptível que agora, recentemente, nós tivemos o reconhecimento pelo Guia do Estudante e fomos estrelados com quatro estrelas. Isso significa um reconhecimento não apenas local nem regional, mas é um reconhecimento também racional. Além disso, ela se mostrou muito feliz pelo reconhecimento profissional recebido durante a sessão. Profissionalmente, para mim, é o reconhecimento da profissão, do exercício, dessa profissão desafiadora, complexa, mas que faz a diferença no mundo das organizações. Na perspectiva da categoria, ser homenageada como administradora por essa trajetória profissional, pelo Conselho Regional de Administração, tem uma importância extremamente incrível, fantástica, porque é o reconhecimento de toda a categoria. Durante a celebração, não faltaram bons exemplos da qualidade dos cursos de administração da cidade, em especial, da UESB. Marisa, também oriunda da instituição e atualmente professora, acredita que o curso tem, sim, formado excelentes profissionais. A gente vê muitas histórias e relatos dos nossos alunos que se inserem rapidamente no mercado e são reconhecidos pelo trabalho que faz. Isso só pode adivir da formação acadêmica que eles tiveram. E quando um profissional chega com a titulação da UESB, é ter um peso, até porque a própria região reconhece isso. O atual coordenador do curso também é um ex-alundo da UESB. Segundo ele, apesar de todos os direitos garantidos após a regulamentação do curso de administração, ainda existem desafios. A regulamentação é muito importante para estabelecer quais são as áreas básicas de atuação do administrador. Mas o desafio, ainda hoje, é justamente garantir que o campo de administração seja preservado de outros profissionais ou de pessoas sem as habilitações específicas que fazem a prática da administração. Então...